Repórteres posicionados, prestação de serviço, são sete em ponto. Um ótimo dia pra você, minha amiga, meu amigo. Olha todo mundo aqui, a gente tem muita informação pra você a partir de agora. Presta atenção aqui, bandidos estão aproveitando as ruas vazias em São Paulo durante esta quarentena para cometer crimes. Exatamente isso. Em momentos em que normalmente haveria movimento, a tranquilidade abriu caminho para os criminosos. Uma câmera de segurança flagrou uma mulher sendo rendida e roubada na frente da casa da sogra. O criminoso levou a bolsa e o carro da vítima. Detalhe, às quatro horas da tarde. Veja. A cena é rara em período de quarentena e o criminoso não perde a oportunidade. Enquanto as duas mulheres conversam em frente ao portão, o homem se aproxima. Ele contorna o poste, chega por trás da vítima e anuncia o assalto. O ladrão tira a arma da cintura e com a outra mão tenta alcançar o celular da moça. A outra rapidamente se tranca para o lado de dentro da casa. O homem empurra a mulher, pede a bolsa dela. Depois, caminha até a porta do motorista e sai com o carro. O caso foi na Vila Maria, zona norte de São Paulo. O crime aconteceu bem ali em frente àquela casa. A moradora não quis gravar entrevista, mas disse que o assalto foi com a nora dela e que o carro foi encontrado logo em seguida pela polícia. Acontece que com o isolamento social, as ruas ficam um pouco movimentadas. Agora, por exemplo, são quatro e meia da tarde e não há nenhum pedestre nessa calçada. Os criminosos ficam de olho nessa situação. Sozinho, qualquer um se torna a vítima perfeita. A quarentena tirou a oportunidade dos furtos por distração em aglomerações. Mas a criminalidade já se adaptou. Esse momento de quarentena atrai justamente esses tipos de ações mais ostensivas por conta das pessoas em casa e o isolamento nas ruas. Então, qualquer pessoa que se apresente num cenário ou num ambiente e que seja uma oportunidade, infelizmente, pode ser que seja uma vítima. Mas e aí? Como se prevenir do novo vírus e da antiga falta de segurança ao mesmo tempo? De um lado, o especialista. Há 20 anos, Leandro presta consultoria para pessoas, empresas, condomínios e casas não serem alvo de assaltos. De outro, a dona Fátima. Apesar de evitar, às vezes ela precisa sair de casa. O dingo, por exemplo, este vira-lata de 14 anos, não fica de jeito nenhum sem passear. Nós estamos com muitos conhecimentos pela televisão, né? O pessoal fala. Agora o dingo, o dingo não entende nada. Ele quer dar só o passeio dele e pronto. Para evitar problemas, Fátima diz que esconde a bolsa para entrar e sair com o carro na garagem. E sai sem celular quando leva o dingo dar uma volta. E ficar mais atenta, né? Nas pessoas que passam, manter uma distância e perceber se a gente vai sofrer uma ameaça ou não de carro, de moto. E aí, Leandro, tem alguma coisa no comportamento da dona Fátima que ela precisa mudar? O ideal é que faça um trajeto com um tempo menor e que não seja um trajeto já cifrado. Aquele trajeto que a todo momento faz uma rotina sempre repetida pelo fato do que... A dica é evitar aglomerações. Mas na hora de levar o cachorro para passear, não saia sozinho. Quando ela for sair, então, com o dingo, talvez ela saia acompanhada, não é melhor? Do marido, do filho ou da filha, enfim, com mais alguém? Muito importante porque a figura masculina gera uma mitigação maior. Claro que não é uma confirmação de que nada acontece, mas com certeza isso vai gerar um desencorajamento de uma ação. Vai tirar e pôr o carro da garagem? Peça a companhia também. A dica é entrar sempre de ré e ter algum alarme para, caso precise, disparar e assustar os bandidos. As entradas e saídas são suscetíveis pelo fato de que geram oportunidades. E dentro de casa, ou quem sai ou entra no momento, as incensores de alarmes de portões são importantes porque geram um efeito sonoro e isso vai dissuadir essa ação criminosa. O especialista ainda orienta a pedir ajuda nos grupos de moradores do bairro, caso perceba alguma movimentação diferente. Se perceber algum cenário um pouco mais duvidoso, acionar um 9-0. A polícia está justamente para que atenda a população num ponto de confirmação ou não. Para a Fátima, valeu a consulta. Ela já estava vendo esse período de pandemia como uma oportunidade de resgatar momentos em família. E agora até passear com o Dingle em família. É, verdade. Pelo menos no que couber a mim, eu vou fazer o possível para tomar o cuidado. Precisamos de segurança nas ruas, tem comércio fechado. Se a população está atendendo a recomendação das autoridades, aí tem que ter segurança, senão fica difícil.